Ontem à tarde, esta casa foi totalmente consumida por um incêndio. Na residência, que fica na rua Duque de Caxias, no bairro Líder, em Coronel Vivida, era ocupada por um casal. O corpo de bombeiros de Coronel Vivida chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam tomado conta do imóvel. Na chegada, o fogo já tinha tomado as partes internas da residência e o combate acaba não salvando a residência. Acaba a gente fazendo o combate ao incêndio, mas não salvar a residência. Acabou perdendo toda a residência, a proteção das áreas vizinhas, mas a própria residência mesmo totalmente queimada. Luiz é servidor público em Coronel Vivida. Assim que percebeu a fumaça vinda da casa de madeira, sendo consumida pelo fogo, prestou ajuda aos profissionais de socorro. Ele relata que percebeu a moradora da casa agachada ao lado da residência em estado de choque e sendo asfixiada pela fumaça. Foi um momento tenso. Chegar próximo na casa, eu vi a esposa escondida ali, próximo no fogo, o fogo estava muito quente e sem reação, provavelmente pelo próprio nervosismo. Então, a esposa dele pelo colo e tirei ela. Então, conseguiu tirar ela de perto da casa? Consegui tirar ela. O homem, morador da residência, ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico.